Fala, fala família, hoje eu estava trazendo para vocês as melhores telas esticadas da atualidade, tanto para mobile quanto para emulador, tá? Então, preste atenção. E uma dica muito importante, mano, possa ser que dependente da tua resolução, mano, podem ver que eu uso aqui 1920x1080, tá? Vocês podem ver aqui, ó, calmou que eu errei. É 1920x1080, como vocês podem ver, ó, beleza? E no emulador também usa a mesma coisa, mano. Eu sempre gosto de deixar a mesma coisa, tanto no emulador quanto no monitor. Então, independente da tua, dependente, no caso, dependendo, no caso, da tua resolução do monitor e do emulador, tu tem que colocar uma mais baixa, tá ligado, mano? Como é que tu vai saber se tu vai conseguir fazer a tela esticada ou não? Quer dizer, como é que eu posso falar? Como tu vai esticar? Pô, basicamente tu tem que deixar a borda preta, tá, mano? Então eu vou estar deixando um top 10 aí de resoluções para vocês, tá? No caso, vai estar todos lá no Discord, vou estar deixando a bolada de tela esticada lá em Free Fire, na categoria de Free Fire. E, tipo, uma que está esticando muito aqui no meu emulador, mano, é a 1400x1200, mas eu uso a 1400x1100, que é, tipo, esticada, mas não tanto que nem a 1400x1200. Podem ver que fica menos borda preta, tá ligado? E daí vocês vão testando, mano, tem uma série de telas esticadas aqui que eu pesquisei para nós. E eu vou estar testando algumas aqui, tá, mano? 1400x1100 a gente já botou. 1400x1200, vocês viram que fica mais esticada, né? Vamos estar testando aqui agora de novo. Ela vai ficar um pouco mais esticada. Se vocês quiserem, eu abro o Free Fire aqui para vocês verem. Vou estar dando um yes aqui, ó. Vamos estar abrindo o Free Fire. Deixa eu abrir aqui o Free Fire, perdão. Aí a gente vai abrir o Free Fire só para a gente testar, tá? Eu não vou testar em todas, vou testar só em algumas que fica com a borda preta mais grande, tá? Tem uma aqui também que é meio louca, eu vou estar adicionando ela agora. E é isso. Beleza? Volta para cá, para o Discord, vamos estar esticando. Vou só fazer o passo a passo aqui. 1400x1200, se não me engano, dá até uma bugara no game. Ó, podem ver. Já esticou, né? Vamos estar olhando aqui como é que vai ficar o boneco dentro do game. Então, ok. Dentro do game o boneco fica assim, mano. Acho que essa trastecada até satisfatória, né, mano? Para quem queira, ó. Boneco gordinho, baixinho. Como muita gente gosta, tá? Então, acho que essa trastecada aqui é gostosa. Vou testar ela também depois em live. Faço live no YouTube aqui, tá, mano? Quem quiser me acompanhar, deixa o likezão, se inscreve aí. E ativa o sininho para não perder. Nenhuma live. Vamos testar outra aqui, mano. Que é meio louca, tá, mano? Ela meio que buga o emulador. Vou até estar adicionando ela aqui embaixo. Para me colocar lá no Discord. Vocês vão ver lá, tá? Quando vocês entrarem. Entrar lá no Discord, qualquer dúvida, é só chamar eu ou o GB. Aí eu dou um yes aqui, ó. Quando eu vou abrir o Free Fire, meio que dá uma bugara, tá ligado? Meio que... Pior que não, mano. Graças a Deus não bugou. Mas, tipo, 1200x1200 é uma resolução mais louca, tá ligado? Não sei se eu ativei, mano. Acho que eu não ativei. Vou ativar agora, ó. Por isso que não deu certo. Ó, não coisou. Olha essa resolução, mano. Olha essa resolução. Calma. Olha essa resolução, cara. Olha. Buga tudo, mano. Eu não tinha ativado. Por isso que eu falei que... Se liga. Aí vocês têm que deixar assim para dar certo, ó. Porque o Free Fire fica meio minúsculo, tá? Aí daqui vocês vêm para cá, ó. Aí desativa. Aí volta, tá? Aí fica fazendo passo a passo que eu ensino nos meus tutoriais de tela esticada, né? A tela esticada vocês ficam fazendo isso aqui, ó. Meio que sem força. Olha essa tela esticada, zé. Olha essa tela esticada, mano. Aqui é tela esticada de louco, zé. Olha. Essa aqui é full esticada, mano. Mas eu acho que seria uma boa, tá, mano? Para quem quer mais FPS, quer mais desempenho do PC. 1200x1200 é uma boa, tá? Já mandei um amigo meu testar. Ele gostou. Diz que ficou boa a tela esticada. Mas vai depender muito da tua resolução que tu usa no emulador, tá, mano? Então, essa aqui é a 1200x1200, tá? E agora eu vou estar passando outra aqui para nós. Vamos estar testando aqui a 1280x768. Para ver se ela fica muito esticada ou não. 1280x768, é? Isso, 1280x768. Vamos testar ela aqui. Eu não sei se vai ficar muito esticada na minha tela aqui. Deixa eu... Eu não ativei, né, lá em cima. Ó, fica pouco, tá ligado? Isso aqui para mim não é considerável, tá ligado? Porque para mim não estica. Por causa da minha resolução 1920x1080. Eu vou estar testando agora 900x... Pera, 900x600. Vamos testar 900x600 para ver agora. Tá ligado? Vai depender muito da tua resolução, mano. Se você usar 1920x1080, 1200x1200 vai ficar muito esticado, tá ligado? Se você gostar de muito esticado mesmo. Podem ver que já aumentou um pouco as bordas, né? É isso que você não está fazendo de vocês, mano. 1920x1300. Quase igual a minha resolução, né? Eu acho que vai ficar pouquinho. Eu acho. 1300x100. Vamos testar aqui, ó. Recontinue. Vai dar esse bagulho aí. Ó, olha aí. Vê que ficou uma bordinha considerável. Eu acho que para quem não gosta de tanto esticada, fica bom, tá? Para quem usar a minha resolução. Mas isso não me agrada. Então eu vou estar testando outra aqui. 2400x1400. 2400x1400. Muitos mobile estão usando essa aí, tá? No second screen. Por 1440. Essa aqui é a dos mobile, mano. Que eu peguei. Vou testar ela para ver como é que fica no emulador. É, no emulador não é essas coisas todas para mim. Então, não gostei. Mas, é isso. Deixa eu ver aqui. 1800x1100. 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 1100 mesmo? 1110. Lá, ele. 1110. Deixa eu ver como é que fica. É, está bem pouco, mano. Eu acho que para a minha resolução aqui, as mais viáveis são 1400x1100. E 1200x1200, tá ligado? Geralmente vai ser as maiores para mim. 1700x1300. Porque eu acho que a minha só vai ficar esticada se for assim, tá ligado? Eu acho que essa aqui pode ser que apareça um pouco mais. Deixa eu ver. Ó, essa aqui ficou boa, mano. 1700x1300 ficou boa na minha resolução, tá? Deixa eu testar só mais umas duas aqui e a gente finaliza o vídeo, tá? 1860x1100. Será que essa aqui vai dar boa, hein? 1800x1100. 1860x1100. Vou testar logo todas. Aí sim, a gente já vê. Tá ligado, mano? Esse é o foco. Ensinar para vocês como vocês esticar a tal de vocês. Vocês vão testando resolução, mano. Tá ligado? Testa mais baixa, testa mais alta. E assim vai, tá ligado? Para vocês acharem a de vocês. É, não deu também. 1560x1560x1440. Vamos ver. 1560x1440. Daí vocês vão testando até achar de vocês, mano. Isso aqui eu trouxe algumas para usar de exemplo. Cara, essa aqui vai ficar esticada também, não tá? E é uma resolução boa essa aqui, tá? Sim, pá. Vontade de testar no game, mano. Deixa eu testar aqui no game, rapidão. Para ver como é que fica. Ver se vai bugar também. Ela que ficou meio esticada, essa. Vamos dar uma olhadinha. Voltou, beleza. Mano, sense tem tela esticada que vai mudar a tua sense. Tem tela esticada que vai deixar a tua sense melhor. Então, tipo, vocês tem que testar, mano. Até achar de vocês. Tipo, não vou recomendar uma e vai cair de galopo na tua sense, tá? Então, é o que eu estou dizendo, mano. Sempre vai mudar alguma coisa na tua sense. Chegou a hora. Posso ser que alguma dessas deixe a tua sense melhor, tá ligado? Olha, ficou bom, mano. Ficou bom. Gostei também. Chegou a hora. É, testável. Depois a gente pode até testar ela. 1560x1440. 1920x1200, 1218? 1920x1218. Caralho, estranho. 1218. Bora testar. Mas se de dia a gente briga... É, razoável. Razoável aqui pra minha resolução. É... 1720x1068? 1720x1068. 1868. Salvar. Hum, também não achei essas coisas, não. Não gostei muito, não. Enfim, 1920x1311. Essas 1920 aqui, mano, pra mim é indiferente, tá ligado? Por causa que a minha resolução é 1920. Oh, 1920x1311. Nossa, Ctrl-A, Ctrl-X, Ctrl-A, Ctrl-V, 1920. É, mano, até... Tipo, pra quem gosta da resolução não tão esticada, fica boa, até. 2500x1500. Vamos testar essa. Essa aqui é grandona, hein? Lá, ele. 1500x1500. Essa aqui é indiferente, nunca vi ela, não, mano. Tipo, essa aqui, eu acho que ela pode ser que estica. A gente vê que, né? A gente vê que, tipo, ficou mais espalhada. Eu não sei testando dentro do game, mano. Vou testar só ela aqui pra mim ver como é que fica. Mas acho que não estica essas coisas todas, não, tá ligado? Mas vamos ver, né, mano? Vai que força a resolução e fica boazinha. Deve ficar uma qualidade boa, mas eu acho que pra quem tá procurando desempenho não vai ficar tão bom, tá ligado? Deixa eu ver. Eu acho que vai bugar. Essa aqui não vai esticar, não, mano. Olha, já bugou. Esticou, esticou. É, não esticou essas coisas, né, mano? Não gostei, não. Então, esse é o vídeo de hoje, mano. É basicamente te alertando, tá ligado? As melhores resoluções que tu vai ter. E também te ensinando a como tu vai achar a tua, tá ligado? Porque, tipo, tu tem que testar a tua de acordo com o que tu goste, mano. Não de acordo com o que tu pega, tá ligado? Ali foi a minha resolução base que eu mostrei pra vocês no YouTube, que é 1400x100, ali foi só a resolução base, tá ligado? Pra vocês entenderem. Tipo, se vocês usarem a mesma resolução que eu, 1920x1080, possa ser que dê certo, tá ligado? A 1400x100 ou a 1200x1200, que é a que eu vou colocar aqui agora. Mas é aquela história, mano. Resolução muda a tela esticada, tá ligado? Então, se tu usa aí no Smart Gaga 800x600, acho que é assim, se eu não me engano. Com certeza, quando tu botar 1400x100, não vai ficar esticada, tá ligado? Porque é uma resolução maior do que a que tu usa no emulador. Tem que ser uma menor, tá ligado? Aí vocês vão testando, mano, até achar de vocês, entendeu? É isso que eu quero dizer pra vocês. Obrigadão por quem viu no vídeo aí. Deixa o like, se inscreve aí. Live quase todos os dias aqui no YouTube, mano. Acho que só é certo o dia de domingo, que no caso é hoje. Mas dependendo do dia que você esteja assistindo esse vídeo aí, possa ser que eu esteja em live ou não. Então, deixa o like, se inscreve aí pra ajudar nós. Tamo junto. Valeu, família!